Maria brincando com seu balão. Oh, ele voou, Maria! Olha o balãozinho de volta! Ah, segura, Maria, seu balão, segura! Segura! Oh, oh! Ih, oh! Valeu, Maria! Segura, segura! Segura! Aí! Oh! Meu balão voou, mamãe! Agora você tem dois balões, Maria! Ah! Que legal, que legal! Que legal, mamãe! Olha! Dois balões! Dois balões! Ah! Uhul! 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 Eu voo! Ainda tem um de flor, Maria! Uhul! 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 Tchau, balão! Boa noite! Tchau! 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 Tchau!